Aí Zica, vambora, hein? Tá bom, meu Deus? O Fábio que não bebe, né? É, o Fábio que não bebe. Bora, Titi. Guilherme. Eu vou fazer uma chamada pra mulher, vamos ver. Viu aí, ó. Vambora, hein? Vou marcar agora pra Marcelo. Até Marcelo. Pensa na lata do saído. Guardiu, Marcelo. Guardiu, Marcelo. Amiga, esse gato não funcionou, não? É hora que levanta, né? É, Margarida. Olha o gatinho aí. Nossa senhora, tá funcionando, porra. Nossa senhora, aqui tá parecendo um forno, gente. Nossa senhora.